Sapo cururu, na beira do rio, na beira do rio, fiquei aqui para sempre, crianças. Ai, ai, eu tô muito sozinha aqui na minha casa, eu queria tanto ter uma amiguinha pra brincar. Na verdade, eu até tenho, né, minha amiga que mora aqui do lado da rua, do outro lado. Mas eu não sei se ela vai querer brincar comigo hoje. Eu queria que ela viesse aqui na minha casa, ver o meu novo aquário. Será que ela vai querer? Bom, eu vou lá, eu não sei se eu ligo pra ela, eu vou na casa dela, acho que eu vou lá na casa dela, não é melhor. Deixa eu ver... Nossa, ela precisa ver, minha amiga, essa casa aqui. Esquisito, ok, né, cadê minha amiga? Amiga! Amiga, oi! Tá tudo bem! Nossa, amiga, você mudou de casa, né? Eu mudei, minha mãe tinha dinheiro pra comprar uma mansão, meu pai também. Ai, que bom, amiga. Olha meu pai ali, ele vai no trabalho. Ah, tá, seu pai é meio doido, né? Ele foi pulando tudo. Sim. Tudo bem. Amiga, você viu a nova casa que tem aqui? Ela é sua vizinha. Eu vi, eu fiquei olhando da janela, fiquei muito medo. Olha aqui, ela é sua vizinha, amiga, desce aí. Sim, ela é minha vizinha. Olha isso. Ai, meu Deus. Tem até um carro de bombeiro. Eu não sei se vão apagar o fogo dali, né? Porque deve estar toda queimada. Essa casa é toda azul e preto, bem sombrio. Toda azul e preto. Ai, não gosto. É, amiga, eu vi ontem a pessoa se mudando, mas eu não vi quem que era, sabia? Nem eu, eu não sei. Vem aqui, amiga, você tá andando, não tá olhando pra você. Ai, meu Deus. Ó, amiga, mas é sério, eu não sei quem que ela é, não. Será que é uma mulher ou um homem? Eu não sei, mas aquela casa é bem sinistra. É mesmo? Eu ouvi dizer, amiga, que tem uma lenda nessa casa. O quê? Sabia? Falam que tem uma bruxa aí dentro. Uma bruxa? É, mas eu não acredito, não. Ai, nem eu, né? Ah, quem acredita em bruxa, né? Mas, amiga, eu vim te chamar hoje pra gente poder brincar. Ah, vamos brincar? Vamos! Ó, amiga, eu trouxe meu amiguinho, o Jorginho. Tá bom, vamos brincar lá na sua casa, que eu sei que tem um parquinho. Ah, é verdade, tem um parquinho mesmo, ó. Vem cá, na verdade, é aqui atrás. Sim, eu já fui uma vez aqui. É verdade, ó, meu pai colocou aqui dentro. Ah, meu Deus, eu fiquei presa! Amiga! Meu Deus! Porra! Amiga! Pronto, tudo tudo certo. Meu Deus, amiga, cuidado. Quase não ri. É, amiga, eu não vou colocar a piscina não, tá? Senão é perigoso. Ó, amiga, vai! Oxe! Eu não tô escorregando, não escorrega. Amiga, meu parquinho tá bugado. Tá bugado? Vai, amiga! Nossa, que de cara! Ai, amiga! Mas, amiga, eu queria ver como que é aquela casa lá. Eu também, eu tô muito curiosa, mas eu também tô com medo. Vamos lá na frente? Vamos lá na frente. Tá ficando de noite já. Tá ficando de noite, eu não quero. Já, já, né? Tá escurecendo. Amiga, olha isso. Não dá nem pra ver o que tem dentro. Amiga, vai, ó, vamos brincar. Amiga! O quê? O meu bichinho, o Jorginho, ele caiu lá dentro da casa dela. Meu Deus! Ele caiu na janela? Aham! Ai, amiga, eu vou ficar sem o Jorginho. Eu tô com muito medo. Amiga, e agora? Eu tô ficando de noite. Eu tô ficando de noite. Ana! Oi! Oi! O que foi? Ana! E agora o que você quer fazer? Meu pai não tá aqui. Eu sei. Olha, tem o Paulo aqui, mas... Ele tá com cara de assustado. Paulo, o que você viu aqui, Paulo? O que você viu? Meninas, meninas, fogem dessa casa. Como assim, Paulo? O que aconteceu? O que aconteceu? Tem uma bruxa mesmo que mora ali. Será que é verdade mesmo, Ana? Será que é verdade? É, Paulo? Não, mas eu tô perguntando pra você, Ana. Será que é verdade? Eu sei, mas... É verdade, Paulo? Sim, eu sim. Eu vi a bruxa lá na janela. Minha Nossa Senhora! E agora? Será que ele viu mesmo, amiga? Eu acho que é mentira desse Paulo, viu? Porque ele tem fama de fofoqueiro. Deixa eu ver se ele... Deixa eu ver se a bruxa... Amiga, mas é sério. O Paulo, eu não sei se a gente deve confiar nele, não. Porque ele tem fama de fofoqueiro, né? Cês sabem? Eu não tenho não. Ah, Paulo, eu não sei não, hein? Ó, tem outra amiga aqui. A Helena. Mas a Helena, a gente brinca com ela às vezes. Amiga, e agora? Eu vou bater na porta dela. Calma. Eu não sei nem onde que vai essa casa tão escura. Aqui, tio. Moça! Moça! Olá, foi aqui que me chamaram. Olá! Não! Por que tô correndo, crianças? Ai, Ana, Ana, Ana. Meu Deus, Ana, o que que é essa mulher? Oi, moça, tudo bem? Oi. Por que me chamaram na minha casa? Caiu o meu Jorginho na sua casa, moça. Eu não vi nenhum boneco, nenhum brinquedo. Mas ele tá em cima, hein? Deixa eu entrar. Pode entrar, crianças. Ah, tá bom. Me sigam. Nossa, mas por que que sua casa é tão assim? Ai, tem um caixão. Ai, por que que tem caixão aqui? Não é nada, crianças. Podem olhar. Por que tem um cemitério lá fora? Ai, Ana, Gabi. Ela tá... Cadê meu Jorginho? Era pra ele estar aqui embaixo. Eu não vi nenhum Jorginho, crianças. Você pegou ele e colocou dentro do seu caldeiro, eu tenho certeza. Você é bruxa? Eu não sou bruxa coisa nenhuma. E esse chapéu é isso? Ai, eu gosto de usar fantasia em casa. Ah, tá. Mas cadê meu Jorginho? Estão bem cuidadoso. Nossa, o Paulo tá chamando a gente. É, depois eu volto aqui. Eu não quero mais ficar nessa casa não. Ela é muito escura. Tchau. Tchau, crianças. Ai, meu Deus. Ana, volta. Meu Deus. Ana. Ana, essa mulher é esquisita. Ela falou que não é bruxa. Sim, o Paulo tava certo. Sim, o Paulo, ele tava certo. Eu falei que ele estava certo. Ai, agora, Ana. Eu não sei o que a gente vai fazer. Meu Jorginho ainda tá lá dentro. Sim, a gente tem que procurar. Mas hoje não, tá muito escuro. E agora? Tá muito escuro. E hoje é lua cheia ainda. Meu Deus. Vai piorar. Os lobisomens vão vir todo, Ana. É. Ó, amiga, já sei. Amanhã a gente entra na casa dela. Escondida. É, pega a lanterna, pega tudo, prepara uma mochila e vem preparada, tá bom? Tá bom. É sério. A gente tem que ir preparada. Sim. Pegar o Jorginho, que é o seu animal preferido. O seu ursinho preferido. Aham. E o meu também. Eu quero o Jorginho. A gente sempre fica com ele. Então, ó, amanhã, ó, vem todo mundo. Vem o Paulo, vem a Helena, vem todo mundo que a gente vai analisar. A gente vai ter que entrar na casa dela. Eu vi que ela deixou a porta aberta. Você viu na hora que eu fui bater na porta dela? Sim. Ela deixou a porta aberta. Então é ela, amiga. Ela não é metida. Então é isso, amiga. Amanhã à noite a gente vê, então, tá? Tá bom. Tchau, amiga. Tchau, Paulo. Beijos. Beijos. Minha Nossa Senhora, o que que aconteceu? Aquela mulher é uma bruxa e eu quero ver o Jorginho de volta. Meu Deus, minha mãe nem pode saber que eu perdi ele porque ele foi caro ainda por cima. Meu Deus, o que que eu vou fazer? Bom, agora é hora de arrumar minhas coisas e, bom... Pegar aquela mulher. Eu acho que ela é uma bruxa, eu tenho certeza. Bom, chegou a hora de eu e a Ana e o Paulo e a Helena, a gente ir lá naquela casa da mulher. E eu vou ligar pra Ana, né, pra ver se ela já pegou tudo, porque eu já peguei tudo. Vou ligar pra ela agora. Cadê? Aqui. Alô? Oi, Ana. Oi, Clara. Tudo bem assim? E com você? Tô bem, amiga. Então, Ana, a gente já vai poder ir agora lá na casa da mulher? Sim, já peguei tudo. Ah, eu também. Eu peguei lanterna, peguei binóculo, peguei tudo. Tô até com mochila, sabe? Eu também tô com a minha mochila rosa. Ah, então perfeito, amiga. Eu peguei uma mochilona gigante porque eu tenho que pegar meu bichinho, né? O Jorginho. Ai, amiga, eu preciso tanto do Jorginho. Tadinho, ele deve tá me esperando. Sim, então vamos? Vamos, Ana. É, já tô saindo de casa, tá bom? Te espero aqui aí na frente. Ah, não, eu vou te buscar, tá bom? Melhor. Tá bom, tchau. Tchau. Ai, meu Deus, ela já tá pronta, então já vamos lá. Porque hoje a noite vai ser longa. Já fica de manhã de novo. Minha Nossa Senhora, eu vou passar longe correndo daqui. Meu Deus. A Helena já tá aqui. Amiga. Oi. Oi, Ana. A Helena acabou de sair da sua casa? Uhum, é. Ah, tá aí o Paulo aqui. Vem, Paulo, vem. Isso, vem. Gente, agora chegou a hora. Chegou a hora. Eu peguei minha lanterna já. Eu também, já. Amiga, seu pai tá aqui. É. Do nada. Vamos lá, ó. Gente, tem que entrar no chiu, tá bom? Uhum. No chiu. É. Não, cuidado, por favor. Todo mundo não tem nada. Vamos ver se tem alguém aqui. Ó, não, vamos entrar bem pequeno. Ó, no 3, hein, Ana. Tá bom. Vamos lá, Ana. Vamos lá, Paulo. Vamos lá, Helena. Ai, meu Deus, amiga. Vamos. Ai, ó, no chiu. Todo mundo. Vem, galera. Sim, vem. Amiga. Meu Deus, acho que não tem nada aqui. Ó, todo mundo quieto. Sim. Amiga, a lanterna não tá nem funcionando direito. Ó, eu vou ficar em pé já logo. Sim. Cadê o Jorginho? Amiga, cadê o meu Jorginho? Ai, não tem. Ai, o que é isso? Ó, tá a minha lanterna. Nossa, a geladeira dela tá fedendo a podre. Credo. Credo. Olha aqui fora. Um cimitero. Eu falei que tinha um cimitero aqui. Tá escrito Jarvis Klobski. Que isso? Quem é esse? Qual que é o nome dela? A gente nem perguntou, né? Sim, a gente não perguntou essa senhora. Ainda bem que a gente não perguntou. Não é que ela ia pegar se a gente fosse surpresa. Amiga, olha essas caixas. Eu tô tudo fedendo. Nossa. E a senhora que nós vamos... Amiga, o Paulo. O Paulo caiu. Meu Deus. Meu Deus, Paulo. Cuidado, amigo. Cuidado. Nossa, e esse caixão aqui? Ai, o que são essas caixas? Amiga, olha esse banheiro. Credo. Ana, gente, agora tá na hora da gente subir. É isso. Porque meu bichinho não tá aqui. Ana, pelo amor de Deus, cuidado. Vamos, vamos subir. Agora eu vou preparar o meu feitiço. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Rabo de rato. Olho de sapo. Abaixa a lanterna. Cabelo de tartaruga. Olho de tamanduá. Pescoço de girafa. Meu Deus. Ai, ai, vai ficar perfeito esse feitiço. Entra no quarto aqui agora. Entra. Entrei. Ana, galera. O que que tá acontecendo aqui? Meu Deus, ela é uma bruxa mesmo. Ela é uma bruxa. Bem que eu falei, meninas. Eu tava... Verdade. Verdade, Paulo. Você tava certo. Meu Deus. Fecharam as cortinas, Ana. Será que a casa tá trancada? Que barulho é esse? O quê? Agora vocês estão presos. Corre, Ana. Não adianta correr. Meu Deus. A casa tá trancada. A Helena ficou pra fora. Que sorte a dela. Meu Deus. Já era. E agora que eu sou uma bruxa e vocês vão tomar o meu feitiço. Socorro, socorro. Socorro, socorro. Vamos pedir ajuda. Não adianta pedir ajuda. E eu vou enterrar vocês naqueles túmulos lá fora. Não. Meu Deus. Cadê eu? Ninguém mandou vocês entrarem na minha casa. Suas crianças curiosas. Asas. Vai, cadê o bichinho da Clara? Cadê? Eu quero ver o bichinho. Só isso. Aquele bichinho sumiu. Ele fez parte do meu feitiço. Não. Meu Deus. E agora? Eu não sei. Quem mandaram crianças entrarem na minha casa? Você que falou pra gente poder entrar. Você falou que pode. Foi você mesmo. E agora eu vou fazer um feitiço. Fica, Capitabra. Rate o bumbum. Pegue essas crianças e leve para cá. Eu não consigo me mexer. Meu Deus. Eu consegui não comer, não. O meu plano deu certo. Meu Deus. Meu Deus. Socorro. Socorro. Isso mesmo, crianças. Não adianta chamar pai, mãe, socorro. Vocês serão minhas agora. Agora eu vou puxar vocês todos para o quarto de cima. Venham. Vocês estão tudo enfeitiçados. Ai, para de puxar meu cabelo. Ai, meu cabelo. Não vai conseguir nem entrar. Não vai. Pare de brincar, crianças. Isso é muito sério. Meu Deus. Eu não consigo. Eu não consigo. Ai, meu Deus. Agora eu estou tudo certo. Ai, socorro. Isso, crianças. Venham para cá. Está além da escada. Venham, venham. Meu Deus. Eu fui a única que consegui subir, galera. Eu também consegui. Vamos, fiquem aqui para todos sempre. Não, não. Ai, meu Deus. O que você vai dar para a gente? O feitiço que eu fiz. Não, não é possível. Não, não, não. Todos sentados agora. Ai. Tá bom. Tá bom. O que você vai fazer com a gente? O que você vai fazer com a gente? Vocês vão tomar esse suquinho delicioso. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Ela me deu primeiro. Isso. Tomem tudo. Tudo. O que tem nesse suco? O que foi nesse negócio? O que tem nesse suco? Vocês vão adorar. O que tem nele? O que tem nele? Rabo de urubu. Pelo de macaco. Credo. Olho de cogumelo. Meu Deus. Meu Deus. Tá acontecendo uma coisa comigo. Tá acontecendo uma coisa comigo. Tá acontecendo. O que tá acontecendo comigo? Me ajuda, gente. O que tá acontecendo comigo? Ana. O que aconteceu comigo? Eu peguei um sapo. Eu peguei um sapo. Adoro sapinhos. Isso. Pulem bastante sapinhos. Sapo cururu. Meu Deus. Na beira do rio. Meu Deus. Eu peguei um sapo. Eu peguei um sapo. Fiquem aqui para sempre, crianças. Tchau. Eu quero ir embora. Vou fazer comidinhas para vocês. Não. Não. Meu Deus. Eu quero ir embora daqui. Mãe. Me ajuda. Mãe. E agora, gente? O que a gente vai fazer? Eu não sei. Ana. Oi. Vamos fazer o seguinte. Ela foi lá para cima. Vamos ver se tem alguma coisa na cozinha. Eu não consigo ficar em pé direito. Sim. Nem eu. Vamos. Esse pote. Tem um pote aqui. Um pote. Calma. Ele é de dormir. Está escrito poção sonífera. Nossa. Credo. Vamos pegar e dar para ela. Sim. Vamos pegar e dar para ela. A gente fala que é um doce. Sei lá. Aqui. Na verdade, é um copo. É um potinho. É um potinho. Vamos colocar nela. Vamos jogar nela. Cadê ela? Cadê ela? Bruxa. Bruxa. O que foi? Criança. Bruxa. Aqui você. É. Um, dois, três e já. Já. O que é isso? Pô. 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 Ela dormiu. Meu Deus. Ai. Uhul. Gente. Agora a gente precisa fazer um feitiço para a gente voltar ao normal. E onde ficam os livros dela? Eu não sei. Eu acho que deve ser na cozinha. Aqui. Os livros. Nessa cômoda aqui. Pega aí. Pega aí. Peguei um. Peguei um. Deixa eu ver o que está escrito. Toma aqui o livro que eu não sei muito ler bem. Ok. Vou pegar. Toma. Bom. No livro aqui diz que a gente precisa de um rabo de urubu. Cabeça de pintinho. E cabeça de pato, gente. Ai, credo. Vamos ver. Misturado com suco de pêssego. Nossa. Vamos ver se tem na geladeira dela? Vamos. Abre aí. Pega tudo que você vê. Aqui tem tudo. Tem tudo. Pega, pega, pega tudo. Peguei, peguei, peguei. Peguei tudo. Eu guardei na minha mochila. Vai que ela vem. Vamos lá em cima agora. Ela está aqui. Deixa ela aí. Pelo amor de Deus. É aqui. O quarto que ela está fazendo o feitiço era esse. Era esse. Gente, é muito escuro aqui dentro. Ana, vem aqui. Eu vou mexer. Não fica na frente, Ana. Pelo amor de Deus. Tá. Eu vou ficar aqui do lado. Eu estou mexendo. Está ficando azul. Esquisito. Meu Deus. Ana, pelo amor de Deus. Você está comendo o negócio. Não, eu não estou comendo nada. Vai. Ó, no três a gente conta, tá? Aqui vai dar liga. Vai. Um, dois, três. Deu certo. Deu certo, gente. Meu Deus. Eu não meia mal. Eu não meia. Nossa, Paulo, que bom. A gente já devia ter te ouvido, viu? Nossa, Paulo, seu cabelo está na sua frente, hein? Coitado, não dá para ver a cara do roxinho dele. Olha, gente. Eu que eu tinha que fazer um negócio. Era o fênixi da bruxa. Ah, tá. A bruxa está aqui. O que a gente vai fazer com ela agora? Eu não sei. Vamos deixar ela aqui? Não, eu tenho um plano bem melhor. Galera, eu vou pegar ela e vamos colocar ela no túmulo. Sim. Eu vou tentar pegar ela no colo. Eu acho que eu sou forte. É. Ai, ela está muito pesada. Ai, consegui. Vamos. Vamos, gente, rápido. Onde que é o... Aqui atrás. Vamos, vamos. Está ficando de noite. Perfeito. Eu vou jogar ela aqui. Sim. Pronto. Perfeito. Ficou certinho. Eu vou tirar umas fotos dela para comprovar que eu vi uma bruxa hoje. Sim, eu também, ó. Também vamos. Vamos tirar foto dela aqui, ó. Olha, gente, a bruxa aqui. A bruxa está aqui, galera. A bruxa de Brookhaven. Sim. Ai, gente, agora é melhor a gente ir embora, né? A gente ir embora. Vai que ela acorda. Vamos rápido, por favor. Acho que está aberto. Pegou as chaves dela? Pega as chaves dela. Vamos pegar. Aqui, peguei. Vamos, 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 vamos. Meu Deus do céu. Vai, abre essa porta. Foi. Vamos. Vamos. Uhul. Que verdade, galera. Aê. Gente, mas eu não consegui o meu Jorginho. Mas tudo bem. Olha, a minha mãe tem dinheiro para eu comprar outro. Sério? Sério. Ah, você pode me dar de presente, né? Meu aniversário está chegando. Sim, meu aniversário está chegando. Obrigada, Paulo. O que é isso? As aventuras? Meu Deus, socorro. Não. O que é isso? Nossa, o que é isso? Gente. Ai, Halloween, né? Fazer o quê? É, Halloween. Vou para a minha casa. Tchau, gente. Ah, socorro. Cuidado. Ai, Ana. Não basta uma, vai ter outra. Eu vou trancar a minha casa. Tchau. 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 Beijos. Beijos. Oxi. Ufa. Achei que eu nunca mais ia sair daquela casa. Achei que eu e meus amigos íamos ficar sapos para sempre. Ainda bem que a gente conseguiu pegar o livro dela e fazer aquele feitiço, né? Acho que agora estamos livres da maldição da bruxa. Meu Deus. Aquelas crianças acham que se livraram de mim. Mas eu voltarei. Ha, 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 ha. Ainda bem que a gente conseguiu pegar o livro dela e fazer aquele feitiço, né? Ainda bem que a gente conseguiu pegar o livro dela e fazer aquele feitiço, né? Ainda bem que a gente conseguiu pegar o livro dela e fazer aquele feitiço, né? Ainda bem que a gente conseguiu pegar o livro dela e fazer aquele feitiço, né? Obrigado.